Fake news são notícias falsas que se espalham instantaneamente pela internet e pelas redes sociais como se fosse um vírus e capaz de destruir realmente a imagem empresarial. Em relação específica às fake news, quais os cuidados que as corporações devem ter para que não sejam vítimas das fake news ou caso acabem sendo protagonistas de fake news, como agire? No caso de uma fake news, a primeira coisa que a pessoa deve fazer não é bloquear comentários porque você está daquela maneira já se defendendo de alguma coisa que você nem sabe exatamente o que é. Então que você venha, faça um esclarecimento, uma nota que poste que ali aconteceu tal fato, que está sendo esclarecido ou que mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou pelo link ou por algum outro meio de comunicação, mas que isso estreite esse relacionamento, que ele se aproxime mais do seu consumidor e que ele tenha mais empatia com ele também. Então a gente não pode relegar segundo plano, não pode descartar. Quando uma empresa for vítima de fake news, desmentir aquilo. Como as pessoas estão cada vez menos querendo pesquisar, ver se a informação é verdadeira, elas estão cada vez mais aceitando aquilo ali como verdade absoluta. Então é importante que imediatamente aconteceu o fato da empresa já se posicione e já diga olha, não é verdade. Olha, 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 olha. E aí Obrigado.